Nos últimos dez anos, o orçamento da educação no Brasil praticamente triplicou. Entretanto, 89% das crianças brasileiras no terceiro ano do ensino fundamental não estão corretamente alfabetizadas. Isso é fruto da má gestão e da doutrinação nas escolas patrocinada pelo governo do PT. Nós achamos que basta de brincar com a educação. A escola não é palanque eleitoral, é lugar de estudar. A escola não é palanque eleitoral.